O Amor Autoconsciente Boa tarde pra todos Meu nome é Wilson Barbosa Esse é o canal do Amor Autoconsciente E hoje eu estou aqui no... no Rio que corta três coroas pra falar um pouquinho sobre propósito O propósito... Eu já tinha abordado uma vez a questão do propósito, mas o que que realmente nós desejamos pra nossa vida? E... existe alguns relatos O Shinya Shiki fala que ele trabalhava numa... logo depois que ele se formou se eu não me engano ele trabalhava num... onde tinha leitos de doentes terminais e... e as pessoas sempre quando chegam no final da vida elas se arrependem daquilo que elas não fizeram e uma das coisas que as pessoas se arrependem é de não ter amado os filhos ou não ter compartilhado mais a vida com seus próprios filhos As vezes a gente tem que passar por isso ou passa por isso num determinado momento da sua vida e realmente é uma coisa bem dura Outra das coisas é não ter ido atrás dos seus sonhos não ter vivido seus sonhos Então... qual é o seu sonho? O seu sonho mais puro? O seu sonho mais verdadeiro? O sonho que... daquelas coisas que você busca que você quer realmente que você quer realmente As vezes não é possível e nós pagamos um preço por isso o preço de não ter realizado numa existência os nossos desejos mais íntimos e aí muitas vezes nós ficamos perdidos numa existência Então a minha pergunta nesse vídeo bem curto hoje é... O que você tem feito da sua vida? O que realmente tem importância? Claro, tudo é importante o dinheiro é importante, a família é importante os filhos são importantes mas pra você mesmo você tem se amado? Todos os dias? Isso é um desafio o desafio de se amar é grandioso realmente são tantos problemas tantas coisas que nós temos que passar e o desafio de se amar realmente é muito grande Desejo a todos um ótimo dia um bom final de semana e fiquem em paz